Aloha! No vídeo passado vocês viram que a gente mostrou um catamarã fantástico lá no Bracuí e agora nós já estamos no Rio de Janeiro de volta! A gente vai fazer essa parada aqui que vai ser um break pra reorganizar as coisas que aqui é o nosso ponto de ancoragem praticamente pra gente então a gente vai fazer uma troca de roupas, afinal a gente estava lá pro Paraná onde é mais frio e agora nós vamos subir até São Luís do Maranhão e passar pelo calorão do Nordeste então nós vamos deixar pra trás as nossas roupas de frio e pegar as roupas de calor e estamos muito ansiosos pra chegar nesse calor, a gente não aguenta mais chuva a gente tá fazendo toda essa viagem como uma grande fonte de pesquisa pro nosso catamarã de alumínio elétrico que nós estamos projetando e vamos construir esse projeto abrange muita coisa, vai muito além da gente e hoje a gente quer falar um pouco mais sobre como tá essa evolução a gente já fez algum vídeo algum tempo atrás apresentando esse projeto pra vocês vou deixar o card dele aqui pra quem não assistiu ainda poder ir lá e ver realmente qual é a nossa ideia com tudo isso e hoje a gente quer dar alguns updates, alguns avanços aqui então aproveita, já se inscreve no canal pra acompanhar do zero como vai ser todo esse projeto, essa construção desse veleiro e começando agora da fonte de pesquisa que é essa nossa viagem nunca vi uma forma de pesquisar mais deliciosa do que essa passando pelo litoral todo do Brasil conhecendo muita gente, muitos barcos, fazendo novos amigos e podendo gerar aqui pra vocês muito conteúdo interessante e conhecimento que junto com a gente vamos aprendendo pelo caminho e queremos levar vocês nessa jornada vambora? Michel, o que tá fazendo aí? Eu tô aproveitando pra trabalhar aqui no nosso projeto, no nosso catamarã elétrico de alumínio que a gente está desenvolvendo e quando a gente chegou aqui no Rio de Janeiro tinha dois presentes aqui pra gente muito, muito importantes pra esse projeto são esses dois livros aqui que chegaram o Luciano, do Veleiro Liberdade ele nos enviou esses dois livros que são, assim, fantásticos pra quem tá projetando pra quem tá pensando em ter um multicasco, né? assim como a gente esses dois livros são em inglês não tem tradução deles aqui no Brasil ele conseguiu quando ele tava lá nos Estados Unidos ele também tem interesse em multicascos e aí, como ele já tinha lido nos enviou a gente chegou aqui eu fiquei doido com esse livro comecei a ler, ler, ler esse aqui, por exemplo, li eu acho que praticamente em dois dias só falta um pouquinho pra eu terminar o livro fala sobre tudo tudo de catamarã desde a parte de engenharia de cascos quais são os pontos positivos os pontos negativos o que evitar num catamarã num trimarã e o que buscar quando você tá em procura de algum barco esse outro aqui ele é um guia de catamarãs e trimarãs geralmente esses livros aqui eles conversam muito em multicascos tanto catamarã quanto trimarã e esse aqui é um guia que também é chamado de a Bíblia dos Multicascos por quê? porque ele, assim como esse ele explica também um pouquinho a parte técnica dos cascos mas principalmente esse aqui ele tem ó vários mas muitos muitos barcos catalogados e aqui você consegue ter todas as informações e comparar cada um deles quem foi o construtor qual foi a qual é a área vélica o tamanho do barco e olha só esse livro tem o que? umas 500 páginas a partir da página C então são 400 páginas só analisando diferentes catamarãs então isso aqui realmente é uma bíblia do catamarã do trimarã tem mais um outro livro que é considerado muito bom também que eu tenho lido vou deixar o link aqui na descrição desses três livros pra quem tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho mais porque é muito importante a gente tem muito pouca informação por aqui no Brasil é muito legal de você ir atrás e tem conteúdo incrível fantástico sobre isso infelizmente não em português não em português todas as nossas pesquisas por esse projeto aqui que a gente está desenvolvendo desde antes dos livros chegarem a maioria das pesquisas já estão sendo mesmo em inglês porque é onde a gente consegue encontrar informação né então isso tem tem ajudado bastante obrigado internet e obrigado a Luciano por ter enviado esses aqui que nem na internet a gente tinha achado tanta informação assim conjunta né num direto assim ó direto ao ponto direto ao ponto exatamente o que a gente precisava esse aqui ele te ensina até como você calcular a área bélica do barco o tamanho do casco ou seja é pra uma uma mentezinha projetista assim como essa daqui uma mentezinha criando uma novidade né a gente vem estudando muito né pra fazer esse projeto a parte de engenharia tá com os engenheiros o Luiz Manuel e o Luiz Gouveia outro dia até a gente fez uma reunião com eles estamos definindo algumas coisas do barco estamos super empolgados pra começar a poder divulgar um pouquinho mais a compartilhar com vocês um pouquinho mais nessa parte de projeto tem muita coisa que vai sendo modificada então não adianta a gente mostrar como é que tá o casco agora se daqui a alguns meses isso pode mudar de acordo com alguma coisa que a gente mude no decorrer do projeto então assim que der a gente vai começar a mostrar algumas partes algumas ideias do barco aqui pra vocês e esse trabalho todo a gente tá desenvolvendo junto com a B&G né o Luiz Manuel e o Luiz Gouveia eles são da equipe da B&G são os projetistas e a gente tá com esse acompanhamento afinal de contas eu sou designer de produto a Marina também é designer sou projetista mas não de barcos então é claro que a gente tinha que se juntar com quem tem um conhecimento gigantesco né e nada melhor do que a B&G todo mundo conhece já os projetos deles os projetos do Cabinho então tudo junto tem muito conhecimento aí e a gente tá trabalhando em conjunto com eles pra desenvolver esse catamarã elétrico de alumínio com muita sustentabilidade aí junto afinal até pra B&G vai ser um novo desafio né porque esse é um catamarã elétrico então tem novas novas coisas acontecendo no mundo e a gente tá tentando aí correr atrás pra acompanhar e desenvolver um brasileirinho e trazer muita novidade aqui pro Brasil quem sabe esse catamarã vai pro mundo hein realmente eu não acho que seja só uma inovação para o Brasil mas e sim pra o mundo inteiro porque lá fora já tem alguns catamarãs sendo produzidos e vendidos elétricos mas a maioria deles são catamarãs que já estavam sendo vendidos e aí fizeram né uma nova motorização elétrica pra eles ainda eu não encontrei algum que começou do zero eu já vi lanchas que já foi pensada desde o início do zero pra ser elétrica mas catamarã veleiro ainda não ainda tá sendo convertido para elétrico e não projetado para elétrico né isso pode fazer muita diferença no resultado final incluindo a performance com certeza outro dia eu tava até lendo por exemplo os carros elétricos evoluiu muito a distância que eles conseguem chegar quando começou a ser realmente pensado para a motorização elétrica porque muita coisa muda e essas coisas evoluem e evoluem muito rápido só pra vocês terem noção de quão rápido as coisas evoluem nesse meio de tecnologia outro dia numa das pesquisas eu também vi o preço das baterias de lítio nos últimos 10 anos baixou 90% então imagina é muito rápido e é um número gigantesco então para os próximos anos vai ter muita coisa nova que a gente ainda nem imagina que existe e totalmente disponível ou seja a tendência é que cada vez mais essa tecnologia seja mais acessível para desenvolver projetos assim como esse que inclusive nós estamos pensando em termos de inovação inclusive e aqui vai uma novidade é o uso de impressoras 3D afinal nós temos um projetista que estará dentro dessa embarcação a ideia é que a embarcação seja ao máximo possível sustentável e você pode desenvolver a própria peça no barco então vamos dizer assim você recebe o manual do barco e junto com ele você recebe algumas peças digitais que você tendo a impressora lá dentro você pode imprimir ou no material já em plástico algum plástico que seja otimizado para aquele uso ou então você pode até você pode imprimir ele numa resina de cera e depois replicar isso em qualquer metal que você queira seja alumínio seja cobre seja bronze então amplia o seu leque de possibilidades o que você pode ter e o que você pode desenvolver no meio do caminho parece um pouco doideira muita coisa mas isso já é super realidade eu já há mais de 6, 7 anos eu já tive uma impressora 3D e já evoluiu muito é super acessível e a gente quer cada vez mais trazer para cá experimentar com esses materiais para aplicações assim como um barco que a gente precisa diminuir o espaço ao máximo e otimizar todos os elementos que a gente tem dentro dele esse é só um dos vários sistemas e soluções que a gente está desenvolvendo e é claro que isso vai ser aplicado inicialmente na nossa embarcação até para ter como um corpo de prova ali um teste nós vamos ser as cobaias digamos assim mas a ideia é que essas ideias possam ser multiplicadas e aplicadas em outros barcos também então o projeto do nosso veleiro vai estar disponível à venda com a B&G mas a gente espera também que mesmo em outros modelos de barco sistemas assim possam ser aplicados porque isso ajuda todo mundo não apenas a vivência náutica mas também a natureza meio ambiente então espero que seja uma boa contribuição que a gente possa estar fazendo que o que a gente percebeu é que o principal sofrimento o principal desafio dificuldade entre as pessoas que têm embarcações ou que moram em embarcações ou que usam até mesmo para passeio ou para trabalho é a questão de manutenção então o nosso foco realmente é minimizar isso e simplificar sistemas para que isso possa se tornar mais acessível para todo mundo e olha aqui o que a gente encontrou no supermercado aqui de Paraty uma horta hidropônica para você colher o seu alface direto da horta isso é muito legal e é um conceito que a gente quer aplicar no nosso catamarã também nós queremos ter uma horta hidropônica o que você acha dessa ideia? enquanto alguém trabalha ali atrás a gente já está com tudo aqui mais ou menos mais ou menos organizado não, né? em processo de organização para a gente seguir a nossa viagem e continuar porque agora a nossa subida está só com pensamento no Nordeste 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 porque a gente pegou muita chuva nesse caminho foi difícil e ainda vamos pegar mais um trechinho de chuva até realmente a gente conseguir chegar na Bahia então venha Nordeste que nós estamos prontos ansiosos esperando para você e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri